Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo e estamos de volta com a nossa série do KSP Fala pessoal do KSP, sejam bem-vindos ao canal, eu vou deixar o link da playlist, eu quero ser mais recorrente com essa série, eu quero soltar pelo menos um episódio por semana dessa série Tá, e eu quero colocar mais jogos aí durante a semana aí, pra gente não ficar saturando demais a grade do canal né Mas o One continua o mesmo esquema, todo dia é vídeo às 18 horas, beleza? Acho que a gente tem duas missões pra fazer, que é orbitar Kerbin e testar o escudo Então, orbitar Kerbin, dá pra fazer com o que a gente tem disponível, o certo mesmo Deixa eu só ver aqui no pesquisa e desenvolvimento aqui, pra eu ter certeza Eu vou pesquisar isso aqui também, vou gastar 18 aqui de pesquisa, por quê? Porque eu quero o desacoplador radial Eu quero o desacoplador radial Pronto, vou comprar tudo logo uma vez Não devia ter gastado esse dinheiro todo né, eu esqueci que eu tô com o dinheiro limitado aqui Mas eu quero o desacoplador radial pra fazer essa missão mais tranquila Dá pra fazer sem Tá, dá pra fazer sem, mas eu tenho ciência pra fazer e se eu não tiver, tudo bem Vou começar colocando uma cápsula aqui Ah, liberou os paraquedas, mas eu só preciso de um Só preciso só do... Opa! Ah tá, tá meio torto esse paraquedas aqui, ficou meio torto aqui, acoplado aqui né Não é impressão minha Não é impressão minha Vou colocar ele aqui pra abrir com uma altura aqui de... Pontos 3 Aqui acho que dá mais ou menos, não lembro, acho que dá uns 3 mil metros Ixi, faz muito tempo que eu não jogo Bom, vamos levar um pouco de pesquisas né Eu acho que eu já tinha feito as pesquisas de... Eu vou levar 3 Tá, isso aqui vai voltar comigo Eu vou levar 3 termômetro Barômetro eu tinha acabado de liberar né Então eu vou levar 3 barômetro também O que mais? O que mais? Dois Mr. Egoo? Não, só dois Ficou certinho, ficou certinho E isso aqui é o que vai voltar com a gente da missão Espero, eu espero que isso aqui é o que vai voltar com a gente da missão Vamos colocar um desacupador aqui Pronto Pronto Certo Certinho Não, não tá certo não Tem que testar o escudo né Eita, olha aí Faz tempo que não joga, acaba fazendo besteira Aí, agora sim Esse teste do escudo Deixa eu ver aqui Ah, é a deriva É a deriva Entendi E orbitar a Kerbin Ok Deixa eu abrir minha Eu tinha acabado de fazer a pesquisa pra soltar 140 toneladas Pra sair com 140 toneladas Então vai dar pra fazer um negocinho legal aqui Pra não precisar se preocupar É Pra orbitar Eu vou precisar de um Pelo menos um tanque Desse aqui E um motor Desse aqui Swivel Essa aqui vai ser Pra orbitar Com isso aqui eu fico com 698 Eu tô na 1.7 agora né A atualização Quando eu gravei o primeiro episódio Acabar de sair a 1.5 Então deve ter bastante coisa nova E eu não li os patch notes ainda Que aconteceu nesse meio tempo Mas Eu tenho um total Então ele mostra aqui agora o Delta V né Vamos ver com o outro motor Com o velhante 797 Ele é mais potente né Ele tem um consumo maior Mas ele vai me dar uma distância maior Principalmente no vácuo É Eu vou colocar ele Ok Isso aqui vai ser O que eu vou Tentar orbitar Vai ser que Eu preciso voltar também né Preciso dar uma certa quantidade De combustível Que eu preciso voltar com ele Um desacoplador aqui Deixa eu ver Que mais Agora são mais tanques de combustível Acho que eu vou colocar Uns 4 Eu vou colocar o outro Vou dar um alt para copiar isso Acho que isso aqui é o suficiente Acredito eu que isso aqui seja o suficiente Vou colocar Mais um Reliante E vou colocar O que mais Eu acho que aqui é só isso Lembrando que eu estou no modo hard Se morreu o piloto Se aconteceu alguma coisa e tal Não tem volta Não tem quick save Não dá para voltar Tudo Tem que ser feito Pensado Apesar de eu não estar pensando muito Mas tudo tem que ser feito pensado Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui Se não me engano A porta sai sempre virada para o sul Ou é para o norte Tem que colocar nessa direção Então aqui Os acopladores Vou colocar 2 2 aqui Tá né 2 acopladores Eita Tá difícil hoje E para subir Quanto ficou de peso? 9 toneladas O hammer 227 Mas eu quero subir mais Eu não quero subir tão pouco Assim Vamos colocar aqui O O tamper É o tamper esse aqui É o tamper Dá uma descidinha aqui É o 3 né Não o 3 não O 2 Devagarzinho Eu vou lembrando Descidinha aqui Vamos ver o centro de massa Como é que ficou Descer mais um pouquinho Tá no máximo Aqui tá bom Aqui tá bom Vamos colocar aerodinâmica aqui Claro Olha dá para mudar a cor Olha Esse aqui é o mais legalzinho mesmo Mudou muita coisa Faz um tempinho já que eu não jogo Estou com o meu centro de massa muito alto Nesse foguete aqui Colocar duas aletas aqui Nas pontas Olha lá como desceu Meu centro de elevação Como desceu bem Desceu até aqui Talvez um pouco mais Quantas peças eu estou? 20 Só dá para pôr mais duas Assim dá até para ir Mas eu não vou poder mexer Na verdade Essa posição que os tamper ficaram aqui Não ficou boa Porque como eu vou fazer a curva gravitacional Para o lado Eu vou fazer a curva virada Para o lado dos tamper aqui Então o que eu vou fazer Eu vou colocar ele aqui Olha como é que ficou a altura Vou abaixar ele um pouquinho Tá bom Tá agora vamos lá Vamos para os cálculos agora de subida Eu sei que isso aqui eu consigo sair Eu consigo sair do planeta E entrar em órbita com isso aqui Eu tenho certeza Mas eu quero ver como é que vai ser O meu empuxo de saída E para fazer isso é simples Eu somo a potência dos motores Do tamper se não me engano é 250 Não É 250 no nível do mar Então eu tenho 500 Deixa eu pegar só a calculadora do Windows aqui Pronto Eu tenho então 500 de empuxo Aí eu pego os 500 de empuxo E divido pelo peso da minha nave Vezes 10 Que é 25 toneladas 250 Dividido por 250 Vai me dar um TWR de 2 É não precisava nem fazer a divisão né 500 dividido por 250 dá 2 Bupa caramba É muito É muito Eu vou diminuir a potência Vou só colocar aqui no modo de Eu vou diminuir essa potência Para 50% Limitador de aceleração Vou diminuir isso aqui para 50% Acho que ele já diminui os dois automáticos né 50% Ô droga Aí CTRL Z Aí Droga só fora Isso me deu agora 250 né Eu dividi pela metade Agora são 250 Então eu tenho o equivalente a um desse aqui só Só que a queima vai ser mais lenta Então são 250 Né Para quem não lembra tá É o empuxo Dividido pelo peso Vezes a aceleração da gravidade tá Eu arredondo para 10 Para ficar mais fácil Tá É 9,81 Mas eu arredondo para 10 Para ficar mais fácil Então eu tenho aqui 250 Eita Peraí Tenho 250 É Dividido por Peraí 250 né Marcelo Vai ser burro né mano Vai dar 1 É pouco É pouco Peraí Ele voltou de novo para Mas 250 é pouco Se eu colocar Ele eu acho que a 70% Eita tá difícil pôr aqui 70% Aí 70% Acho que tá bom né Deixa eu pensar Eu acho que tá bom É 175 né 70% Eu diria 175 vezes Dividido por 250 Que é meu peso Vezes a aceleração Eu acho que tá bom Seria 1 Seria 1.3 Então meu TWR né Seria 1.3 Com essa configuração aqui 1.3 tá bom Uma subida boa Deixa eu ver se ficou no lugar certo Aqui Ficou no lugar certo Direção da porta Pra eu ter uma curva Gravitacional Boa Quem é a vítima Quer dizer o piloto É o GB Daia Ok É só eu subir Tranquilão Que não tem erro Vou ajeitar os estágios aqui Aqui a saída Não vou usar combustível Daqui Só depois que eu soltar Os Os dois lateral O certo é eu sair com tudo Mas como o meu empuxo É muito alto É besteira eu sair gastando combustível líquido É melhor esperar subir bastante Depois esses dois Soltam junto aqui Certo? E por último Solta lá em cima Ok Vamos lá né Vamos lançar Vou salvar isso aqui Sem título mesmo Vou lançar Eu só preciso Acho que fazer Uma pesquisa aqui Do barômetro né Deixa eu ver se eu coloquei Na posição certa Os Os tamper Tem que o jogo Quisar carregar Ah coloquei Tá na posição certinha Aí quando eu fizer A curva gravitacional Eu não vou precisar girar O foguete Deixa eu gravar aqui Os dados de pressão Isso mesmo Não tinha gravado Deixa eu tirar o GB Daia daqui Recolher os dados E colocar eles na cápsula Pronto Tem os dados de pressão agora Entrar de novo E agora o que eu vou fazer A preparação pra subida Eu preciso Gravar dados de pressão Assim que eu subir Eu preciso de gravar Dados de pressão Quando eu tiver Na atmosfera alta E eu preciso de gravar Dados de pressão É o outro né Aqui Quando eu tiver Em órbita Se tudo der certo Certo? Eu acho que eu preciso De um só em órbita De temperatura Vou fixar ele aqui E eu preciso do Mystery Goo Um da atmosfera alta E outro Eu acho que eu já tenho O Mystery Goo Da atmosfera alta E na hora que eu fizer O teste lá Eu vejo Pronto Tudo marcado Aqui são todos os experimentos Que eu vou fazer Aceleração Eu vou deixar desse jeito mesmo Porque o primeiro estágio É combustível sólido Então não tem aceleração Vamos ligar o piloto automático E para orbitar GB Daia Kerman Em 3 2 1 Foi Ó Uma boa subida A velocidade Ok Fazer o primeiro O primeiro Primeiros dados aqui De pressão Deixa eu já gravar Ó lá Manter experimento Ok Deixa eu ver se o Mystery Goo Já fiz Já fiz Resetar Já vai voltar aqui Ok Eu vou deixar Deixa eu ver meu arrasto aqui F12 Para eu ver meu arrasto aerodinâmico Por enquanto está ok Azulzinho aqui Tem o vermelho ali do motor Desligado Eu vou deixar subir Até gastar Todo esse Esse combustível Aí Depois eu vou sair Numa velocidade Mais ou menos Aí Para não Para tentar Não me lascar inteiro Ó Está pegando o arrasto Aerodinâmico Mas já vou perder Já esse arrasto Tá vendo Já já Ele vai desaparecer Já Eu estou chegando Muito alto Já na atmosfera É hora de soltar Os dois laterais Ó lá A velocidade está boa Está diminuindo um pouquinho Mas vai voltar a subir Ó Está ótimo A aceleração Quando eu sair daqui Da atmosfera um pouco mais grossa Eu já posso começar Minha curva gravitacional Tem bastante combustível ainda Eu acho que a essa altura Aqui eu já posso fazer O Mystery Goo É muita coisa para fazer Tem que prestar atenção O Kerbal é embaçado Ó Já fiz aqui Reseta Esse aqui eu já fiz Posso tirar Gravar dados de pressão Vamos gravar esses aqui Que eu não tinha Pode tirar Eu tinha esses aqui De temperatura Já tinha Beleza E agora Vou iniciar Minha curva aqui Gravitacional Devagarzinho Vamos puxar aqui O nosso Nosso nó de progressão Para 45 Para 45 graus Vamos tentar puxar ele Para 45 graus A velocidade de aceleração Está boa Bastante combustível ainda Vamos puxar mais para frente Eu quero puxar ele aqui Mais Deixa eu ver como é que está Meu apoastro aqui Está em 86 Já vou passar Já da 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 linha Então vou puxar o máximo Que eu puder Para cá Para tentar puxar O meu apoasto Mais para frente O possível Está vendo 96 97 100 está ótimo Passar de 100 é besteira Então já vou puxar ele Mais para frente Aqui Quanto mais eu puxar para frente Eu já saí da órbita Já saí Já estou Suborbital Já Um pouquinho mais aqui Está bom Vou manter aqui Essa direção aqui Agora é só manter aqui 101 já é muito Vou puxar um pouco Mais para frente Vou descer Ele descer outra vez Vai me dar mais velocidade Vai diminuir o meu apoastro Eu vou tentar manter em 100 Olha lá Eu estou pondo para frente Aqui Eu estou praticamente Embicando de novo Para baixo Para o planeta Praticamente não Eu estou embicando Para o planeta de volta Estou com uma boa aceleração Acabou o combustível Deixa eu parar o motor E soltar Aqui Agora é a hora Da verdade Eu preciso Esperar a chegada No apoastro Ah não Que eu fiz Eu soltei o motor Eu apertei a barra de espaço De novo Não acredito Que eu fiz isso Tá Ok Eu vou Gravar os dados De pressão Aqui É Mano É muito Nossa Gravar os dados De pressão Gravar os dados De temperatura Pegar a ciência Que dá para pegar Resetar isso aqui Não dá para pegar mais nada Mister e Go Acho que eu já peguei Também É vou pegar Porque Besteira não pegar E Vamos voltar Para o chão Fazer o que Ai mano Essa foi boa Apertei a barra de espaço Duas vezes Deixa eu acelerar Aqui o jogo Vou colocar aqui No nó de Retrógrado Aqui Vou acelerar A descida E aí Eu já volto Quando eu tiver De novo Com a mesma nave Não vou deixar Vou deixar Terminar aqui Deixar cair Aqui Bom Estou só o paraquedas Eu não soltei o paraquedas Estou doido para explodir A nave Com o GB Daia Dentro Descer mais um pouco Porque eu gosto De ver o GB Daia Alegre E 3000 Está bom Paraquedas Abriu E pronto Estamos safe Já Rapaz Beleza Eu volto Quando eu tiver De novo No mesmo ponto Lá da manobra Ok Estamos de volta Para o mesmo lançamento Eu apertei a barra de pasta Até agora Sem acreditar Beleza Vamos lá Vou manter a aceleração Do jeito que está aqui mesmo Porque depois que eu soltar Eu já vi que a curva foi boa A curva ascendente Foi boa A curva gravitacional Quer dizer Foi boa Vamos lá Vamos para a missão E eu esqueci também De fazer O teste Então eu acabei perdendo A missão inteira Ô droga Viu mano Beleza Vamos lá 3, 2, 1 Foi Bora vai Ok Não preciso mais fazer Experimento nenhum Eu acho Deixa eu ver aqui O Mr. Igor Não Parômetro Eu já fiz Já fiz Temperatura Eu já fiz também Ok Está tudo certo Vou aguardar A queima Do combustível Mesmo Será que eu arrisco Já começar Uma pequena curva Gravitacional Aqui mano Para tentar ser Mais eficiente O ideal É já sair Fazendo a curva Já O problema É esse arrasto Aqui Dessa parte Mais grossa Aqui Da atmosfera Estou tentando Virar aqui Devagarzinho Mas eu estou sentindo Que está segurando Está dando uma travada Aqui Eu vou Vou esperar Soltar mesmo Os dois Tamper Perdi a missão Deu até uma giradinha Deixa eu até dar uma girada Para o outro lado Para acertar aqui Tem que girar muito Volto os dois Explodir um no outro Ali Não foi nada demais Não Bateu um no outro Vou girar aqui E tentar começar A puxar Essa curva gravitacional Tem que puxar muito Puxar esse arrasto Devagarzinho Devagarzinho Calma Sem pressa É importante Fazer isso devagar Principalmente Enquanto você Ainda está Dentro da atmosfera Agora eu não estou mais 32 mil Já não tem mais Atmosfera Para causar arrasto Arrasto Prejudique Olha lá Já saiu Para a velocidade De órbita Ali Agora eu já vou Puxar esse arrasto Para 45 graus Vou puxar ele Bastante combustível Ainda Dessa vez Eu fui bem melhor Talvez eu estou sendo Mais eficiente No meu gasto Aqui de combustível Vou puxar aqui Vem mais um pouquinho Mais um pouquinho Até 45 Vamos ver como é Que está lá fora Beleza É isso mesmo 80 Deixa eu ver aqui 82 Ok Vamos manter Vou tentar manter Em 90 90 é uma boa altura Para orbitar Beleza Agora eu vou manter No ascendente Aqui No ascendente não Desculpa No Pode Progressão Ok Está indo demais Vou manter em 100 Volta um pouquinho Aí volta um pouquinho 100 Tá bom Mantém 100 Vou ir mais para frente Aqui Ok Chegamos praticamente No mesmo ponto Que Estávamos anteriormente Está indo bem Está indo bem 1300 Essa vez Eu consegui mais eficiência Nessa vez Eu consegui mais eficiência Vamos voltar lá E fazer com calma Primeiro solta Aí E agora aqui É só manter O apoastro Nem preciso de tudo De aceleração Eu diminuí um pouco A aceleração Nem preciso de tudo isso Como é que está meu combustível Tem meio ainda Minha nave ball Está voltando sozinha Não sei porquê Não mostra mais o combustível O que está acontecendo Vou manter aqui Eu manter Essa aceleração Eu consigo orbitar Tranquilo Eu vou deixar A aceleração Vou deixar chegar O meu A nave ball A nave ball Está saindo daqui Sozinha Antes ela não saia O que está acontecendo Por que ela não fica Travada mais aqui Eu vou diminuir A aceleração Vou cortar A aceleração E quando eu chegar De novo Aqui no apoastro Eu vou acelerar No máximo Vou fazer a queima Total no apoastro Que é onde a minha Queima vai ser Mais eficiente Então eu já vou Centralizar aqui Minha nave ball Para quando Ela ficar Junto com Com O nó de progressão Que vai ser Exatamente quando eu estiver Em cima do Do apoastro Tem que 3 919 E na hora que chegar Ali eu vou fazer A queima total E eu tenho que Sobrar combustível Para voltar Não esqueçam Está chegando Não posso fazer Manobras ainda Porque eu não tenho A pesquisa Mais um pouquinho Vamos virar aqui A nave ball Aqui Está chegando E Queima total 2 mil Virou 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 Acabou o combustível Ih rapaz Acabou o combustível Orbitei Está valendo Não orbitei Mano Acredito nisso Caramba Deu 30 mil Do outro lado Deixa eu ver Se eu tentar Pior que eu não tenho Nada Não tenho RCS Não tenho nada O máximo que eu posso Eu não tenho Eu não posso Fazer EVA Putz mano Caramba Dava para fazer Sai daqui Quanto ficou 32 mil Caramba mano Como não deu Orbita Faltou né Tem que dar pelo menos 70 mil De altura Lá no No periastro Tá Ok né Vamos pelo menos Terminar Tentar terminar A missão Foi bom Que é para Acordar né Fazia tempo Que eu não jogava Vamos voltar Para a base Acelerar aqui Fazer a volta Eu já fiz todas as pesquisas Que tinham para ser feitas Deixa eu ver se eu tenho Alguma coisa para Pesquisar aqui Relatório da tripulação Não Já fiz também Eu já tinha feito Só acelerar E esperar Esperar a queda Caramba mano Não acredito Nisso Pior que dava para fazer Pior que dava para fazer Não acredito No negócio desse Dessa vez Eu vou fazer a missão A missão do Do chão né De soltar no chão Opa Pera aí Agora é só Esperar a reentrada E a queima Dessa bagaça toda Será que eu vou conseguir Cair na água Para ajudar Eu não vou cair na água né Acho que vou sim Vou cair na água Pelo menos isso né Pelo menos uma missão Deixa eu achar Uma câmera boa aqui Aí Olha a queima Agora sim Vamos ver se tem alguma coisa Para fazer Vamos pegar isso aqui Gravar dados de pressão Não Já peguei Temperatura Já peguei também Ai mano Caramba Duas tentativas E dois fracassos Não fracasso total né Fracasso de eficiência Dava para fazer mano De boa Eu não devia ter ficado Acelerando o motor pequeno Eu devia ter deixado Para queimar tudo No apoastro Esse foi meu erro Esse foi meu erro Eu fiquei acelerando ele Eu gastei metade Do combustível É Acelerando Para o Eu perdi Eficiência né Perdi eficiência Devia ter deixado Para acelerar Tudo no apoastro Ok né Vamos tentar Mais uma vez E ainda para ajudar Não vou cair na água E aí esquecendo o paraquedas Também Para ficar bom Deixa eu ver se tem alguns Algumas coisas para fazer aqui Pelo menos para não perder a viagem Ah ótimo Obrigado Vou fazer uma pesquisa aqui Obrigado O que mais? Barômetro Opa obrigado Gravar a relatória da tripulação Ótimo E Gravar o relatório A EV Ótimo Beleza Entrar de novo E vamos para A terceira tentativa Recuperar a nave Eu não vou mexer No No foguete tá Eu vou ir com a mesma configuração Bom vamos lá Terceira tentativa Em três Agora vai Eu diminui a aceleração aqui Que eu fiz besteira já Aí já tô fazendo aqui Tá bom Vamos lá Terceira tentativa Em três Dois Um Vai GBDA meu filho Completo essa missão Eu vou tentar já sair Tentando pegar aqui A curva gravitacional Mesmo que seja 5 graus Já faz diferença Eu vou tentar pegar aqui Eu vou tentar pegar aqui Uma pequena curva aqui ó Já tô a 3 graus aqui Mais ou menos Não pode muito Opa calma Segura aqui Calma Muito arrasto aqui Ah essa parte azul aqui É crítica tá Pra fazer manobra com foguete Um TWR de saída de 1.3 1.5 É muito bom pra saída Tá Mas mesmo assim Você tem que tomar cuidado Com o arrasto Vamos lá Devagar Devagar Eu vou colocar minha aceleração No máximo Quando eu soltar isso aqui Eu vou Quero já Eu tô descendo um pouquinho aqui Eu não queria descer Deixa eu tentar subir Esse nó de novo aqui Agora já tô no controle Opa Calma Ó arrasto me virando aqui Faz uma voltinha pra cá Vamos com força total Vambora Já pra cima aqui ó Puxar o nó de progressão Pro 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 Equador Fazer a curva mais Máximo que eu puder Acho que já vai pular direto Pros 45 graus Quer ver? Quando eu entrar na Velocidade de órbita Acho que pula pra cá já Vamos Vamos Quase 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 Tá bom Um pouquinho mais pra baixo Aqui Ok Forçar um pouquinho Mais pra frente Com isso aqui Eu peguei aqui a altura Cuidado com a altura Eita Passou demais Perder muita velocidade Se eu Deixa eu tirar aqui Aceleração Vou perder muita velocidade Se eu Pelo menos Uma aceleradinha De nada Aqui Limitador de aceleração Deixa eu colocar ele aqui A 5% Quero Tentar pelo menos Manter Um pouquinho Dessa aceleração Vou perder muita velocidade Tá Cancela Deixa pra lá Vou fazer a mesma besteira de novo Deixa eu chegar no Apoastro Que aí a gente vê o que dá pra fazer Vou dar uma acelerada aqui Até o Apoastro Vou perder muita velocidade Até chegar lá Mano Eu tô indignado Que essa Porcaria Dessa barrinha aqui Do Naviball Fica saindo sozinha Ela não saia sozinha Acelera um pouquinho Olha lá Caiu pra 1.100 Méticos por segundo Já tá na alimentação Já tá na aceleração máxima Já 100% Vamos que vamos Um pouquinho pra trás Esse Apoastro Não consigo ver meu combustível Mano Tô ficando indignado Com isso Um pouquinho Mais um pouquinho Beleza Deu Ótimo Eita Até passou Quanto sobrou de combustível Vixe Pera aí Que eu tenho que fazer A manobra De volta Agora aqui Já tinha dado Faz tempo Deixa eu virar aqui Pro Pro nó retrógrado E acelerar No máximo Vixe Pode diminuir Da altura 113 Aí eu vou ficar Em órbita Pra sempre Aí eu vou ficar Em órbita Pra sempre O Jebediah Vai ficar perdido Com isso Eu terminei Uma missão Uma missão Eu terminei Ok Temos outro piloto Esquece o Jebediah Deixa ele aí Outro dia A gente volta Pra pegar ele Tá ótimo Deixa eu soltar Isso aqui E acionar O paraquedas O Jebediah Vai ficar Em órbita Pra sempre Os dados Que ele Coletou Já estão Na base Porque ele Já voltou Duas vezes E um dia A gente vem Resgatar ele Vou voltar Pro centro Espacial Eu já Completei a missão Só que ficou Faltando uma Infelizmente O bom é que Ninguém morreu Nada explodiu E ninguém morreu Fiquei com 55 de ciência 70 mil pontos Deixa eu ver O que eu vou pegar Aqui Conduz uma pesquisa De temperatura Focada em Kerbin 17 mil Não Dados observacionais Não Explore Kerbin Você deixou combustível Suficiente nos tanques Não Não deixei Nem posso pegar Essa missão Aqui Senão vai Me travar Faço um relatório De tripulação Em um voo Acima de 18.700 metros Próximo Da tentativa De Bill Qual que dá Mais dinheiro Aqui 4.500 4.500 Eu vou pegar Essa aqui Então Vou pegar Essa missão Só pra não Ficar sem missão Só que aí Fica pro próximo Episódio E aí A gente vê A parte da ciência E tudo mais Infelizmente O Gebedaia Já ficou A deriva No espaço Em órbita Mas um dia A gente vai Buscar ele É bom Que vira Até uma missão Mais pra frente Beleza? Então a gente Se vê no próximo Episódio Valeu E falou É isso aí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se No canal Dá aquela Balançada No sino Pra ativar As notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo